O Brasil foi a campo mais uma vez hoje, treinou, treino fechado, uma parte dele foi aberta para a imprensa brasileira. Ainda continuam os testes do técnico Tite, avaliando como é que a seleção vai se portar dentro de campo. Tem feito aí, portanto, algumas alterações do técnico Tite para poder levar a campo a melhor configuração. Tem polêmica também. A viagem do Brasil para o Catar teve o Neymar dentro do avião com um shot apontando uma sexta estrela. E um jornalista alemão, meu irmão, meteu uma crítica ferrenha, chamando de arrogante, o menino Ney. Aí, claro, muitos jogadores da seleção brasileira se doeram e o Richard, na coletiva de imprensa, defendeu o Ney. Antes dele, falou também o Rafinha. A gente vai abrir espaço aqui no JR23 para ouvir os craques do Brasil quanto a esses últimos acontecimentos para que a gente possa acompanhar como é que está o clima da seleção brasileira lá no Catar. Primeiro, fala Rafinha com a gente, falando sobre as mudanças táticas do Tite dentro de campo. E, na sequência, o grande Richardson falando, portanto, do que ele acha sobre os jornalistas que estão criticando a seleção brasileira e o menino Ney. Jogar a gente quer. Acho que todos nós a gente quer jogar, a gente quer estar no campo. Se o professor fechou para a imprensa lá, eu não posso falar nada para vocês. Mas, bom, quando joga o Vini ou o Martinelli do lado lá, a gente consegue ganhar um pouco mais de velocidade no jogo por ser jogadores de característica de velocidade. E, bom, quando joga o Paquetá, a gente costuma jogar mais com a bola no pé daquele lado lá, sem muita aceleração. Eu acredito que o que muda seja isso. Até porque cada um tem uma característica diferente do outro. Então, acaba mudando. Tem jogo que pede uma coisa, tem jogo que pede outra. Porque a seleção brasileira tem uma característica muito ofensiva, independente de contra quem a gente vai jogar. E, bom, para a gente ter muito atacante no time, isso acaba ajudando bastante a nossa maneira de jogo. Todo mundo sabe das responsabilidades que tem, sejam elas ofensivas ou defensivas. Mas, o importante é cada um saber seu papel dentro de campo, sendo ele mais ofensivo do que defensivo. Acho que arrogante é eles, né? A gente é apenas sonhador, né? A gente está sonhando com essa sexta estrela aí já faz tempo. E a gente vai buscar, sejam eles querendo ou não. A gente está aqui para isso, a gente está preparado para isso. Então, acho que esse cara aí também é um babaca, vamos chamar o Neymar de egoísta. E também não conheço ele, então também não quero saber dele. E a gente vai buscar, a gente vai buscar, porque esse é o nosso sonho. E eu vou contar aqui para vocês. E quando eu cheguei no quarto, eu vi aquela foto lá de criancinha minha, passou um filme na cabeça, me emocionei. E é isso, o Neymar apostou aquilo porque é o sonho dele também. E ele quer ganhar, a gente sabe a vontade dele de ganhar. Então, ele faz o que ele quiser, é o sonho dele. E por isso, o Neymar feliz aqui, a gente também vai estar feliz. Então, acho que isso é o mais importante. É, pegou pesado mesmo, falou, né? O Richelius, sem papas nas línguas, meu amigo, mandou ver. O que você acha aí dessa polêmica, Samuel Cinto? Faz parte, né? São provocações também extra-campo, né? E só pode ter a sexta quem já tem cinco. Exatamente, exatamente. Exatamente.